Vamos abrir então aqui a nossa aplicação cliente, eu vou fechar o menu e vou abrir a tela FNFE. De telas eu tenho aqui o filtro, a gente já vem utilizando desde os outros módulos, o lookup também, o menu a gente também já vem utilizando desde os outros módulos, o data module também, então basta eu mostrar para vocês a tela da NFE em si, tá? Aqui está a minha tela. Bom, a princípio ela é parecida com as outras telas, nós temos aqui a barra de navegação, temos as opções de navegação, temos essa barra de menus aqui em cima com os botões de navegação, os botões de crude, inserir, alterar, excluir, temos o botão filtrar, exportar, imprimir e o botão sair. Apareceu esse outro panel aqui, onde eu tenho o status da nota, a chave de acesso e o número da nota. Tenho a grid, onde eu vou carregar as notas fiscais, tenho aqui as opções para consulta e o filtro rápido. Atrás da grid, vou clicar aqui com o botão direito, no panel grid, ó, control, botão direito, control, send to back, aqui sim aparecem as diversas opções, né? Tenho então aqui os dados da nota fiscal eletrônica, os dados do destinatário, os cupons fiscais vinculados, opções de entrega e retirada, opções dos produtos, transporte, informações adicionais, cobrança e as respostas da CFAES. Logo aqui abaixo eu tenho os totais da nota fiscal, e nessa barrinha aqui, ó, eu tenho as opções para selecionar o certificado, validar a NFE, assinar, enviar, imprimir o DANF, consultar o nosso EFAES, cancelar a NFE, ok? Muito bem, nessa aula aqui nós vamos analisar como foi feita a parte do cabeçalho da nota, deixa eu abrir aqui o SQLOG. Eu tenho uma tabela chamada NFE cabeçalho, como você sabe muito bem pelas explicações que foram dadas no provimento de conteúdo, e é nessa tabela que eu armazeno o cabeçalho das minhas notas fiscais, né? Você já deve ter feito aquela comparação entre o DER e aquelas tabelas que existem no manual de contribuinte, então você sabe exatamente para que serve essa tabela NFE cabeçalho, tá? Bom, os dados dessa tabela, a princípio, são retirados dessa porção aqui, ó, onde eu tenho o modelo, a série, o número, data de emissão, data de entrada e saída, hora de entrada e saída, a forma de pagamento, tipo de operação, forma de emissão, finalidade de emissão, tipo de impressão do DANF, natureza da operação. Então, existem muitos outros campos que são campos calculados, são campos de valores, né? Esses campos, eles são retirados daqui, ó, parte deles estão aqui, tá? E outros campos, eles são feitos de acordo com o que a gente apresentou aqui, por exemplo, a chave de acesso. A chave de acesso é um conjunto de informações, como nós já vimos lá, pega o CNPJ, pega o formato de emissão, né? Então, a gente vai pegando isso daí de outros dados, para gerar essa chave de acesso e armazenar a NFE no banco de dados com essa informação. Se nós viermos aqui em documentação e analisarmos essa imagem, nessa primeira tabela aqui, ó, é a tabela NFE cabeçalho. Então, estão aí todos os campos, né? Alguns campos de informação, e boa parte dos campos são de valores. Ok? Todos esses campos estão aqui, nessa tabela, tá? E é isso que nós vamos ver a partir daí, então, como é que nós fizemos para armazenar esses campos aí. Ok? Armazenar os dados desses campos. Bom, para início de conversa, nessa tela da NFE, eu estou agora analisando o código fonte da Unity, né? Como sempre, o nosso primeiro passo aqui é no form create é configurar o nosso cliente data set, ou os nossos clientes data set. Se eu abrir o data module, eu vou observar que eu tenho um cliente data set para NFE cabeçalho, um para NFE detalhe, um para o cupom fiscal, e um para duplicada. E tem o CDS da empresa aqui também. Legal? Muito bem. Então, eu vou agora configurar esses CDSs aqui, ó, no on create desse formulário aqui. Tá? Então, o que é que eu faço? Fecho o CDS e adiciono todos os campos. Isso para o NFE cabeçalho. Depois que eu faço isso, eu configuro a máscara dos campos que tem valores, né? Que são campos do tipo float. É o que eu estou fazendo aqui. Após isso, eu configuro o cabeçalho da grid principal. A grid principal é aquela que aparece logo no início. Essa daqui, ó. Tá aqui que vão aparecer as minhas NFE. Essa grid, ela está vinculada aqui no data source ao DSNFE cabeçalho. Esse carinha aqui que, por sua vez, está vinculado ao CDS-NFE cabeçalho, tá? Muito bem. Então, aqui eu configuro as colunas da grid. Logo depois, eu venho para a grid secundária. Primeiro passo, configurar o cliente dataset detalhe. Esse cliente dataset detalhe, ele representa a tabela NFE detalhe. Essa tabela aqui. Ela está logo abaixo da tabela NFE cabeçalho, lá no modelo de dados. Aqui, ó. Nós temos um relacionamento de um para muitos, né? Então, nós temos o ID da NFE cabeçalho aqui. E aqui os dados de detalhe da nossa nota fiscal, tá? Muito bem. Aqui está, NFE detalhe. Então, eu estou configurando primeiramente o cliente dataset. Depois que eu configuro, eu seto a máscara para os campos de valor. E daí, eu configuro a grid, né? Que é a grid itens, tá? Essa grid itens... Essa grid aqui, ó. Ó, produtos. Essa grid aqui, tá? Que está vinculada, evidentemente, ao DSNFE detalhe. Após isso, eu configuro o cliente dataset do cupom fiscal. Esse cliente dataset, ele representa a tabela NFE cupom fiscal. Essa tabelinha aqui. Essa é a grid dele, tá? Logo depois que eu configuro o cliente dataset, eu configuro o cabeçalho das colunas da grid. Logo após isso, eu configuro o cliente dataset das duplicatas. Esse cliente dataset representa essa grid, essa tabela aqui do banco de dados. e a grid das duplicatas. Ela está na parte de cobrança aqui, ó. Ok? Aqui eu configuro o cabeçalho das colunas. Após isso, o que é que eu faço aqui? Eu carrego os campos da nota fiscal cabeçalho naquele combo box principal. Já faço uma consulta aqui, ó. Já pego os dados da empresa e jogo no objeto empresa. Tá? O objeto empresa ele está aqui, ó. Empresa. Veja que eu já tenho várias, algumas variáveis aqui, né? Tem uma empresa, tem um cliente, tem um produto, tem um NFE número, NFE fatura, local retirada, local entrega, transporte, destinatário, cabeçalho e detalhe. e a lista de detalhes. Tá todo mundo aqui. Então, a empresa, nesse momento, já foi carregada. Ok? Depois disso, eu já chamo o método configuraNFE. O que é que faz o método configuraNFE? Aqui, ó. Ele vai pegar aquele, aquela propriedade configurações do ACBRNFE, vai dizer que é pra salvar, depois ele vai pegar a UF dos webservices, vai apontar pra empresa endereço UF, o ambiente, homologação, é pra visualizar, sim. O path pra salvar é o path da aplicação na pasta XML, o path dos esquemas é o path da aplicação pasta esquemas. vamos retornar, então, pra onde nós estávamos, que é o formCreate, né? A gente estava nesse método aqui, ó, formCreate. Concluído o formCreate, eu vou ter, então, a opção pra inserção. essa opção ela é carregada ou ela é executada, né, essa action aí, quando eu clico nesse botão aqui, ó, inserir. Cliquei no botão inserir, o que que acontece? Ele diz que a operação é 1, ele já faz uma consulta aqui para esse NFE número, o que que é esse NFE número? Se você observar aqui no DER, nós temos uma tabela solta, tá? É essa tabela que vai controlar os números das notas fiscais, ok? Esses números, eles não podem se repetir e eles serão sequenciais. Então, se por algum motivo você deve iniciar a emissão das suas notas fiscais do número 25, você vai vir aqui na tabela NFE número você vai colocar aqui, ó, 25 como o último número aqui no lugar desse 98, tá? Não importa o ID, o importante é que a partir de então a próxima vai ser a 26. Quando eu for emitir a próxima nota fiscal aqui, você vai ver que ela vai gerar o número 99, depois o número 100. Se por alguma razão eu tiver que passar para o número 120, então eu venho aqui na NFE número, insiro o novo registro, coloco aqui 120, ele vai pegar a partir da 121. tranquilo, para isso que serve essa tabela NFE número aí, tá? Muito bem, mas o que é que ele está fazendo aqui agora? Ele está chamando o NFE número controller, pedindo para ele fazer uma consulta. Vamos analisar, então, quem é esse NFE número controller e o que é que é feito nessa consulta aí, tá? Então, tá, esse NFE número, ele vai fazer o que a gente já conhece do JSON chamando o método get e ele vai esperar aqui uma resposta. Então, nesse momento nós devemos ir lá no servidor procurar por quem? Procurar por um NFE número, tá? Então, NFE número controller, o método get vai chamar o método NFE número e o que é que é feito aqui, olha. Primeiro, eu seleciono o último número, tá? O último registro. Logo depois, eu insiro esse número no meu objeto adicionando um. Daí, eu pego esse objeto e chamo o método inserir. Legal? Então, veja, nesse, o que é que acontece aqui na realidade, né? eu pego esse registro que tá 92,98 ponho esse registro no meu objeto NFE número adicionando um. Então, o ID vai ficar 92 e o número vai ficar 99 e peço pra inserir. Ele automaticamente vai inserir aqui, vai ficar 99 no número e aqui um alto incremento vai pra 93, né? Daí, eu retorno esse objeto aqui, ó, para o cliente. Então, aqui na minha aplicação cliente eu recebo NFE número agora com o número 99 e ele é jogado aqui, né? Nesse objeto NFE número, tá? Muito bem. Destinatário, entrega, retirada, transporte, fatura, isso aqui não me interessa no momento. Ok? Vamos falar do número e do cabeçalho por enquanto, tá? Bom, daí eu chamo o método carrega valor padrão. Esse método carrega valor padrão, ele vai colocar no número da NFE, aqui, ó, número NFE, ele vai colocar o número que veio no objeto NFE com nó, com os zeros à esquerda, contando que o tamanho do campo aí seja 9. Então, se for 99 vão ficar 7 zeros à esquerda. Tranquilo? Depois, ele põe no edit número nota test, que é esse aqui, ó, o mesmo número que está aqui em cima. Em modelo põe 55, em série está colocando 00, natureza da operação venda de mercadorias, data da emissão à data atual, data da entrada e saída à data atual. Tá? Então, isso é feito aí no meu inserir, né? A gente vai voltar no inserir depois para ver os outros passos, tá? Perfeito. Daí, o altera eu não vou ver agora, nem o consultar, nem o excluir. Nesse momento, o usuário, ele está aqui nessa tela, né? Então, ele vai, já existem alguns dados aqui preenchidos, que a gente carregou os valores padrões, né? Digamos que o usuário clique em salvar. nessa ocasião aqui. Ele não informou cupons fiscais, não informou produtos, não informou nada, tá? Nós queremos salvar apenas o cabeçalho da nota fiscal. Então, chegamos na action salvar, tá? Na action salvar, eu já começo aqui, ó, a trabalhar com o meu cabeçalho. Eu instancio o NF cabeçalho aqui, ok? O ID da empresa, eu pego o ID daquele objeto da empresa que foi instanciado assim que eu criei o formulário que nós vimos. Se o ID destinatário for diferente de vazio, no ID do cliente, eu pego o ID do destinatário. Em código numérico, onde é que eu pego esse código numérico aí? É a NF é número, agora com oito, caraca, oito, ó, o tamanho do campo é oito, então ele vai ter que preencher com zeros à esquerda, até que o tamanho do campo fique com oito caracteres, tá? Natureza da operação, eu pego daqui, natureza da operação. Indicador da forma de pagamento, eu pego desse radiogrupo aqui. Código do modelo, pego daqui. Série, pego daqui. Número da NF é, vou pegar daqui. data de emissão, entrada e hora de entrada e saída. Data de emissão, data de entrada e saída, e hora da entrada e saída. Tipo de operação, eu vou pegar daqui. Forma, finalidade e tipo de impressão do DANF, todos eu vou pegar daqui, tá? Finalmente, eu vou calcular a minha chave de acesso. A primeira coisa que eu faço aqui, ó, é pegar o código IBGE da UF, no caso aqui, como eu estou trabalhando no Distrito Federal, vai ser 53, tá? Todas as minhas notas fiscais, todas as minhas chaves de acesso vão começar com 53. Daí eu pego o ano da data de emissão, o mês da data de emissão, o CNPJ da empresa, o código do modelo do NFE cabeçalho, a série, o número, coloco um 1 aqui, que é o formato de emissão, é a emissão normal, estou fazendo nesse momento aqui, e logo depois o código numérico. Daí eu calculo o dígito da chave de acesso, eu chamo o método módulo 11, né? Esse método, ele está dentro da Unity Biblioteca, tá? É uma função, essa função eu peguei na internet mesmo, ok? Ele vai calcular o dígito verificador com o módulo 11, ok? Daí eu gravo isso no dígito da chave de acesso e componho a chave de acesso com o valor que eu calculei aqui, mais o dígito verificador. Daí vem os outros diversos itens, né? da NF a cabeçalho, ambiente, finalidade de emissão, processo de emissão, versão, base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, veja que esses valores aqui eu estou pegando daqui, ok? Valor do COFIS, valor do PIS, valor total, né? Tem outros valores aqui que estão zerados, informações adicionais, eu estou pegando daqui, e aqui já é a informação do destinatário, destinatário eu não vou ver agora, cupons fiscais vinculados eu não vou ver agora, local de retirada também não, pronto. Informei tudo ali, na NF é cabeçalho, tá? Veja que é um método grande, né? E aqui no final eu testo, olha, se a operação é 1, é uma inserção, se a operação é 2, é uma alteração. Eu chamo o método insere, passando o cabeçalho, a lista de itens, o destinatário, cupons fiscais, local retirada, local entrega, transporte, fatura e duplicatas. O que é que faz esse método insere? Do cabeçalho, né? Do NF é cabeçalho controller. Ele recebe todos esses parâmetros aqui, ó, tá? Eu tenho aqui vários arrays.json, tenho o jitens, que é o que vai subir, e tenho as listas que eu estou recebendo. Essas listas a gente vai ver depois. O que me interessa é o meu cabeçalho aqui, ó. O cabeçalho, ele fica no primeiro item do array de itens, ok? Depois eu tenho outros itens nesse array que nós vamos ver posteriormente. No final das contas, eu chamo o método put, né? Esse método put, ele vai acionar no servidor o NF é cabeçalho controller, NF é cabeçalho controller, o método put, ele aciona o método accept aqui, ok? Então, o método accept, vamos ver onde é que ele está. Aqui, accept nfe cabeçalho, ele recebe apenas um json value aqui, né? mas eu já criei aqui um nfe, na verdade, meu objeto nfe cabeçalho, ele já é criado aqui de forma global, tá? Então, veja, eu recebo meu objeto nfe, objeto nfe cabeçalho, que é o primeiro item do meu array, tá? Eu vou fazer aqui a transformação com o nfe cabeçalho vo, né? pegando o p objeto como um json array, a posição zero dele. Daí, eu chamo o método inserir do objeto nfe cabeçalho. O que é que faz o método inserir? A gente já sabe como é que trabalha o t2t e o rm, ele vai inserir, então, o registro aqui na nfe cabeçalho. Ok? Todos os dados, então, do registro serão inseridos aqui. Perceba que o método accept, ele faz algumas outras coisas aqui que nós vamos ver posteriormente, né? E ainda nesse controller aqui do servidor, opa, aqui do servidor, o método accept, aqui ele faz outras coisas, tá? Mas ainda nesse controller do servidor, nós temos o método nfe cabeçalho. Esse método, ele é chamado lá no cliente, no momento que a gente faz uma consulta. Tá? Consulta. Ok? E em que momento é que a gente faz essa consulta aqui, ó? Na tela. Vamos procurar por tnfecabeçalho.controler.consulta. Tá? No excluir, ele faz essa consulta. No action filtro rápido, ele faz essa consulta. Ok? Então, assim que o usuário, ele entra na aplicação, né? Que ele visualiza essa grid, seleciona o campo, coloca aqui o critério, clicou no filtro rápido, ele vai chamar esse método consulta aqui. Tá? O que é que o método consulta ele faz? Ele é bem simples, né? Ele recebe aqui o objeto, passa o objeto para o método t2ti, o método consultar do t2ti ou rm, pega todos os dados da tabela, transforma esse objeto aqui para um objeto json e retorna esse json array. Aqui, ó. O resultado é um json array. Lá no cliente, o que é que a gente faz? Depois que a gente chama o método consulta, aqui, a gente recebe o resultado da consulta nesse stream e resposta e chama o método atualizar grid com esse stream e resposta. O método atualizar grid vai pegar todos os dados e vai carregar no nosso CDS NFE cabeçalho, no nosso cliente dataset. Como o nosso cliente dataset ele tem um data source que está vinculado a ele e tem aquela grid vinculada ao nosso data source, automaticamente os dados das NFE consultadas serão carregados aqui. Para finalizar essa parte do cabeçalho, nós temos aqui no action salvar. lá no final nós fizemos um teste aqui, né? Nós testamos se a operação era 1, se é uma inserção ou se a operação era 2, se é uma alteração, tá? Se a operação for 2, eu chamo o método altera passando os mesmos parâmetros. O método altera ele vai realizar o mesmo procedimento que nós realizamos no método insere, tá? O que nos interessa por enquanto é o cabeçalho. O cabeçalho é o primeiro item do array JSON que vai subir. Daí, ele chama o método post, né? Você lembra que para inserir eu chamei o método o método put para alterar eu chamo o método post. Lá no servidor o método post vai chamar o update. Ok? Na primeira posição aqui do meu objeto, no zero, eu vou pegar o objeto nfe cabeçalho chamo o método alterado t2t urm passando o objeto nfe cabeçalho e as informações que estão aqui nfe cabeçalho daquele registro serão atualizadas. Ok? Então tá. Essa parte de nfe cabeçalho em relação à tela. Só lembrando, os dados de nfe cabeçalho eles são consultados aqui na grid chamando o método consulta do cliente que executa também no servidor. Em relação aos dados que serão inseridos ou alterados eles estão aqui, ó. Tá? Nessa região aqui que são os dados que foram calculados e em informações adicionais esses dados aqui. Ok? Isso é o que vai para o cabeçalho da nota fiscal eletrônica. Tá. 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 O que é isso?